Você e sua equipe de cientistas estão trabalhando em um laboratório secreto em um local remoto, quando algo sai errado. Em poucos instantes, vocês estão fugindo desesperadamente de uma horda de zumbis. A sua equipe é composta por você, uma assistente de laboratório, o zelador e um velho cientista. O laboratório é tão isolado que só há um jeito de escapar, através de uma velha ponte de corda cruzando um desfiladeiro. Você é mais rápido e pode atravessá-la em um minuto. A sua assistente pode atravessar em dois minutos. O zelador é mais devagar e leva cinco minutos. O velho cientista precisa de dez minutos para atravessar a ponte. De acordo com os cálculos do velho cientista, os zumbis irão alcançá-los em cerca de dezessete minutos. Então, este é o tempo que você terá para atravessar a ponte com todos e cortar as cordas. Infelizmente, a ponte pode suportar apenas duas pessoas por vez. Para piorar as coisas, já é de noite e está tão escuro que você mal pode enxergar. E a única lanterna que vocês pegaram no caminho ilumina apenas uma pequena área. Você consegue pensar em um jeito de salvar todos a tempo? Lembre-se, apenas duas pessoas por vez podem cruzar a ponte. Qualquer pessoa cruzando precisa segurar a lanterna ou ficar próximo a ela. E qualquer um pode esperar no escuro em qualquer lado do desfiladeiro. O mais importante, todos devem estar do outro lado antes que os zumbis cheguem. Caso contrário, um zumbi poderia pisar na ponte com uma pessoa ainda nela e a ponte cair. Não existem truques. Você não pode atravessar com uma corda, usar a ponte como jangada ou matar os zumbis. Pause o vídeo agora e desvenda o mistério. Enquanto isso, queria convidá-lo para se inscrever no nosso novo canal de notícias sobre ciência e tecnologia ou integrando conhecimento news. Inscreva-se e mantenha-se atualizado. No começo, pode parecer que não importa o que fizer, você está sempre um minuto ou dois atrasado. Mas existe um jeito. O principal é minimizar o tempo perdido pelas duas pessoas mais lentas, fazendo com que atravessem juntas. E como você precisará fazer algumas viagens com a lanterna, você deverá ter as pessoas mais rápidas disponíveis para isso. Então, você e a assistente atravessam rapidamente com a lanterna, embora você tenha que diminuir um pouco o passo para acompanhá-la. Após dois minutos, ambos estão do outro lado. Então, você, sendo mais rápido, volta correndo com a lanterna. Apenas três minutos se passaram. Por enquanto, tudo certo. Agora vem a parte difícil. O velho cientista e o zelador pegam a lanterna e atravessam juntos. Isso demora dez minutos, já que o zelador precisa desacelerar para acompanhar o velho cientista, que fica reclamando que não deveriam ter derrubado aqueles frascos. Quando eles terminam de atravessar, restam apenas quatro minutos e você continua preso do lado errado da ponte. Mas lembre-se, a assistente ficou esperando do outro lado, e ela é a segunda mais rápida do grupo. Então, ela pega a lanterna do velho cientista e volta correndo para você. Agora, com apenas dois minutos restantes, vocês dois fazem a travessia final. Assim que vocês pisam no outro lado do abismo, você corta as cordas e desmorona a ponte atrás de você, no último instante. Talvez, de agora em diante, você prefira ficar nos livros. Agora desafie seus amigos. Vamos ver se conseguem. Este foi o Integrando Conhecimento. Curta e inscreva-se no canal. Temos vídeos semanais. Clique também no sininho para receber as notificações dos novos vídeos. Não esqueça também de compartilhar com seus amigos. O nosso país precisa mais de ciência. Até a próxima!